E aí, fala em moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baís, seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês, mano, um vídeo aqui pra gente falar sobre sim, rapaziada. Eu acho que essa é a primeira novidade do FIBA 23 confirmada, né, rapaziada, confirmada. Na verdade, ela não é oficial, né, rapaziada, ela não é oficial, oficialíssima, mas por quê, né, rapaziada? Vamos aqui falar sobre ela, porque é algo que eu já trouxe pra vocês aqui no canal e houve atualizações, né, galera? Houve atualizações sobre esse assunto, inclusive já temos até o provável nome. Inclusive, os meios e os caminhos que a EA Sports vai traçar a partir desse ano para o FIBA 23. Eu vou trazer pra vocês nesse vídeo, vamos entender tudo que tá acontecendo melhor, né, rapaziada? Então, lembrando, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal se você quer ver tudo de FIFA e também tudo de PES, né, cara? Se você tá torcendo ou não pela melhora do EFUTO, eu vou também trazer tudo aqui nesse canal. E vamos lá, rapaziada, vamos lá entender o que que aconteceu e o que que tá acontecendo, né, cara, com o FIFA 23. Só recapitulando o que eu trouxe no vídeo passado e nem todos viram, o FIFA, na verdade, tá tendo um... Talvez, entre afas, uma repaginada no seu nome, né, rapaziada? Talvez o FIFA, a partir desse próximo ano, esteja recebendo uma nova identidade. Levando em consideração que a EA Sports tem que pagar anualmente cerca de 100 milhões de dólares para a FIFA, que é a entidade máxima do esporte, do futebol. E isso já não é muito bom. E tem rumores falando que talvez a FIFA está pedindo mais pra EA Sports para pagar anualmente para poder utilizar o nome FIFA em seu game. E isso é claro que não tá deixando a empresa canadense nada feliz. Até porque quando se trata de dinheiro, EA Sports, você sabe muito bem como é que eles são, né, cara, né, mano? Então, é claro, não vou falar que eles estão errados, até porque, né, cara, você sabe muito bem como é que funciona o mundo atualmente. Mas sim, cara, e devido a, após esses vazamentos, tá subindo muitos rumores falando que sim, o FIFA deve ter uma troca no seu nome a partir do próximo ano. Inclusive, já tem um nome, rapaziada, que já tá todo mundo dizendo, né, galera? Eu já vou revelar isso também pra vocês, cara, que o jogo sempre foi nomeado como FIFA, né, rapaziada? Vai ser um choque quando isso acontecer, vai. Mas sim, a EA Sports já está, é, vamos dizer que, registrando o jogo em alguns países já com esse novo nome, entre aspas. Na verdade, houve a confirmação do prolongamento do contrato com a FIFA Pro. E o que que isso tem a ver, mano, o contrato com a FIFA Pro? É porque se vocês entrarem no site oficial da FIFA Pro, eles não mencionam, eles falam que o contrato foi renovado com o FIFA, mas não mencionam o nome FIFA, cara, isso eu também achei bem curioso, é só um complemento da informação. Então, eles colocaram o jogo de futebol da EA, nós da FIFA Pro estamos felizes em anunciar a renovação com o jogo de futebol da EA Sports. Foi isso que foi dito por eles, cara, eles não falaram FIFA, e isso é claro, vocês sabem que não é uma coincidência, mano. Se fosse em situações normais, eles falariam FIFA 22, FIFA 23, até o tal FIFA, né, cara? Mas não, eles falaram jogo de futebol da EA Sports, e vocês sabem que isso nunca aconteceria em ocasião alguma, né, rapaziada? Então, sim, é porque já praticamente tudo certo para o FIFA, a partir do próximo ano, mudar de nome. Qual o nome que vai ser, mano? Eu vou falar de uma vez. Sim, rapaziada, aconteceu o quê? Foi descoberto que a EA Sports, a partir desse ano, já registrou o nome do jogo no Reino Unido. Nos outros países, eles registraram como FIFA 22 ainda, né, cara? Porque, sim, eles pagaram para esse ano, então para o FIFA 22 ainda, assim, está normal, tá ligado? Mas a partir do próximo ano que vai haver essa mudança. E, sim, eles registraram o jogo como EA Sports FC. EA Sports, Futebol Clube, possivelmente, né, cara? Que é o que significa esse FC. É um nome bem xoxo, né, cara? Eu não curti, não. EA Sports FC. Achei bem zoadinho, acho que vai ser o símbolo da EA, né, cara? Que nem tem o símbolo da EA, EA Sports, FIFA. Aí tem o símbolo da EA e tem o FIFA. Eu acho que vai ser como? Vai ter o símbolo da EA e vai ter só o FC, né, cara? Não vai ser de botar em EA, o símbolo da EA, que nem eles já colocam, e o EA Sports FC. Não, acho que vai ser EA Sports, que é o símbolo, e o FC, que vai ser, assim, o nome do FIFA, né, rapaziada? E eu achei bem zoadinho, né, cara? Como eu trouxe para vocês sugestão no vídeo passado, eu acharia bem legal que eles colocassem, sei lá, o nome de Fute, porque o Futebol Clube já é muito famoso, cara. Já é muito famoso se eles colocassem o nome A, o jogo dessa forma. Não como o Futebol Clube, óbvio. Mas, sei lá, abreviatura Fute, tá ligado? Que nem o PES. O PES, antes, era Pro Evolution Soccer e a abreviatura era PES. Mas, não, eles tiraram Pro Evolution Soccer e deixaram só PES, né, rapaziada? Ficou só o PES durante um tempo, agora temos o E-Futebol. Então, eles poderiam fazer isso, poderiam botar Fute 23, Fute 24, acho que vai ficar da hora, cara. F e o T, que nem eu coloquei no vídeo passado. Eu acho que assim ia ficar show, né, cara? Mas, é claro que sou eu para falar alguma coisa, né, rapaziada? Mas, o jogo está sendo registrado como EA Sports FC, que é o nome que possivelmente temos até o momento como mais provável. E quais são as outras novidades, Manoel? Bom, rapaziada, tivemos algumas novidades interessantes, que eu vou disponibilizar aqui na descrição, o perfil do Matheus Gamer, que ele disponibilizou lá no Twitter dele, beleza? E eu vou ler aqui com vocês, para a gente entender melhor o que acontece. E o porquê também de todas essas mudanças. Ó, a FIFA está buscando mais do que o dobro do que recebe atualmente da EA Sports. Acordo com pessoas com conhecimento das negociações, um valor que aumentaria seu pagamento da franquia para mais de um bilhão para ciclo de quatro anos. Meu Deus do céu, cara. Então, a FIFA praticamente quer um bilhão de dólares a cada quatro anos. Então, assim, o contrato vai se encerrar no FIFA 23, tá, rapaziada? O contrato vai se encerrar. E para renovar o FIFA, a FIFA, não o FIFA, o FIFA é o jogo, vou falar a FIFA, que é a entidade, eles querem um bilhão de dólares por quatro anos. Então, essa é a principal justificativa para a mudança de nome, né, rapaziada? E seguindo, tem a seguinte, né, rapaziada? Vamos ver aqui o que acontece. Detalhe, vamos aqui. Ah, não, mano. Calma aí, rapaziada. Tem mais alguma coisa aqui, ó. Ó, detalhe. A disputa não é apenas sobre dinheiro, né? Tantas negociações também foram paralisadas porque a FIFA e a EA não chegaram a um acordo sobre o que os direitos exclusivos dos jogadores deveriam incluir. E também a FIFA prefere limitar a exclusividade da EA aos parâmetros estreitos em torno do uso em jogo de futebol, muito provavelmente em um esforço para buscar novas fontes de receita para os direitos que ela reteria. Então, assim, cara, a FIFA simplesmente está querendo fazer algo completamente em seu benefício próprio, né, cara? Simplesmente ignorando as limitações que pode impor ao jogo, né, cara? Então, simplesmente, a EA Sports teria que pagar um bilhão por quatro anos e ainda teria muitas restrições em tanto negociar com os jogadores quanto ligas, né, cara? Então, isso restringiria bem mais os jogos, coisa que não aconteceria caso eles tivessem uma marca própria, né, rapaziada? E, enquanto isso, a EA Sports afirma que a empresa deveria ter permissão para explorar outros empreendimentos dentro do seu ecossistema de videogame FIFA, incluindo destaques de jogos reais, torneios de videogame da arena e produtos digitais como NFTs, né, rapaziada? Então, sim, mano. É basicamente isso que acontece... Hum, deixa eu ver... É basicamente isso que está acontecendo. Então, essa é a principal justificativa para essa principal mudança de nome, né, galera? Esse é o principal motivo para estar acontecendo todo esse embate, toda essa polêmica, esse desentendimento entre FIFA e FIFA, né, cara? Entre FIFA e EA Sports. Então, eu acho, sim, que vai mudar o nome, tá, rapaziada? Isso é algo que está tomando uma proporção muito grande nesses últimos dias para ser só fogo de palha. Eu acho que realmente tem coisa aí, tem fundamento. E eu acho que o FIFA vai, sim, ter uma mudança no seu nome a partir do próximo ano. Só não sabemos como ele vai ser chamado. E é bem estranho, né, cara? Porque, sim, eles não acertaram ainda. Fato que o contrato acaba nessa temporada. A partir do próximo ano, eles teriam que renovar. E, sim, essa informação que a FIFA está pedindo mais dinheiro, mais quase o dobro do que eles recebiam anteriormente, também procede, foi confirmado. Então, eu acho, sim, rapaziada, que o FIFA vai, sim, ser mudado. Essa é a minha opinião. Ainda não é definitiva, até porque eles ainda têm tempo para se acertarem. Eu não acho que a FIFA em si vai voltar atrás e vai pedir um valor menor, porque o valor está exorbitante. E sem falar também que vai impor muitas restrições. Além de pagar mais, vai impor muitas restrições para a EA Sports estar produzindo o seu jogo, né, cara? Então, isso realmente não faria sentido para a própria EA Sports estar fazendo isso. Para algumas pessoas, eu vi algumas pessoas, algumas pessoas falaram que haja arriscado o jogo FIFA e EA Sports mudar o nome do jogo. Eu, sinceramente, não acho arriscado. É natural se eles perderem alguns consumidores pelo desconhecimento, mas eu não acho que o nome do jogo vai impactar diretamente na popularidade dele, né, rapaziada? Até porque o FIFA, agora que não tem mais concorrente, ganhou muitos mais consumidores, muitos novos consumidores e jogadores com o fracasso do eFootball, eu acho que se a EA Sports mudasse o nome, não iria prejudicá-los, né, cara? Eu acho que não iria prejudicá-los, principalmente pelo rumo que o eFootball tomou, que o PES tomou, tá ligado? Se o PES continuasse tradicionalmente e o PES normal e aparece um do nada, um EA Sports, tá ligado? Aí ia causar a mesma impressão que teve os fãs de PES quando o PES mudou para o eFootball, né, cara? Porque, sim, houve um estranhamento para algumas pessoas, era um jogo diferente, se fato é um jogo diferente. Então, sim, pode causar a mesma coisa com o FIFA, né, rapaziada? Mas eu, sinceramente, não acho que vai prejudicar em alguma coisa. Acho que vai até ajudar, né, cara? Porque além deles terem mais dinheiro para investir na produção do jogo, em licenciamentos e coisas do tipo, eles não irão ficar limitados e restringidos de poder trazer tal coisa porque a FIFA em si não quer que eles tragam, tá ligado? Então, isso realmente eu acho que é o melhor caminho a se tomar, né, cara? E se eu fosse a EA Sports, eu faria isso, né, mano? E se eu acho que eles não fizeram isso anteriormente, eu acho que é por receio, realmente, de acabar prejudicando de alguma forma. Mas eu acho que depois disso do que aconteceu, eu acho que eles vão se sentir mais motivado a criar uma marca própria, continuar produzindo o jogo sempre no mesmo esquema, só que, mano, mudando o nome e mudando outras coisas também internamente que impactam diretamente nesse licenciamento, né, rapaziada? Então, basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido e até explicar ao máximo para todos os fãs de FIFA entenderem como é que está funcionando esse embate, como é que deve, o que deve acontecer nos próximos dias assim que tiver mais atualizações, eu trago para vocês também. Se o nome realmente vir ser mudado, eu trago para vocês atualizando também. Se eles chegarem a um acordo e o FIFA mais uma vez continuar como FIFA, eu também trago para vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Lembrando que hoje também tem live na Boia, hoje mais tarde, então me segue lá na Boia, tá aqui na descrição, me segue lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Fundo por aqui, até a próxima e... Falou!